Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal dá ao Senado a palavra final sobre o impeachment. E a definição sobre o pedido para afastar Eduardo Cunha fica para fevereiro. Banqueiro André Esteves vai para a prisão domiciliar, mas o senador Delcídio do Amaral continua na cadeia. Justiça determina a volta do funcionamento do WhatsApp em todo o país. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal dá ao Senado a palavra final sobre o impeachment. Com a decisão, a Câmara dos Deputados autoriza o processo, mas os senadores decidem se instauram o processo de impeachment. Só depois da decisão do Senado é que a presidente Dilma pode ser afastada. Também, por maioria, os ministros votaram por invalidar a comissão que foi composta semana passada. Eles entenderam que não pode haver candidatura avulsa para o colegiado, somente indicações de líderes, partidários ou blocos. Com isso, a chapa da oposição foi derrubada e uma nova eleição será feita. Além disso, a escolha dos membros dessa comissão que analisará o processo de impeachment terá que ser feita com voto aberto. Para o ministro Dias Toffoli, a posição dos colegas é uma interferência do Supremo no Legislativo. É muito grave. Nós estamos interferindo na liberdade de qualquer um dos deputados se apresentarem como candidatos a esta comissão. Nós estamos interferindo numa posição absolutamente interna corpores da Câmara dos Deputados. Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades e as competências internas corpores de todos os poderes. O presidente da Corte rebateu. Não é possível que um marciano saia de Marte, caia no meio do plenário da Câmara, do Senado e se candidate. É preciso haver um mínimo de consenso, de escolha por parte do partido. Ou uma escolha formal ou informal. Não há uma escolha fora de um âmbito partidário, uma candidatura fora de um âmbito partidário. Já o ministro Gilmar Mendes criticou a posição formada pela maioria dos ministros. O que nós estamos dizendo, a rigor, é que cabe a uma oligarquia a designação desses membros. Estamos manipulando esse processo. Com eficácia próxima de zero, se não zero. Porque não se salva quem precisa de força política com esse balão de oxigênio dado por corte judicial. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Dilma Rousseff volta a falar do processo de impeachment. E diz que não há fundamentação para o pedido. E por que que esse momento se caracteriza como um golpe? Eu não sei se vocês já viram, mas há uma imensa resistência dos golpistas a serem chamados de golpistas. O que eles dizem? O impeachment está na Constituição. É verdade. O impeachment é uma previsão da Constituição Federal do nosso país. Porém, não há, em nenhum lugar da Constituição, a fundamentação do impeachment por divergência política, por discordância de programa de governo. Primeiro, todas as questões relativas ao impeachment são caracterizadas ou como crime de responsabilidade, ou como crime contra a coisa pública, ou seja, em linguagem popular, contra a corrupção. Em nenhum dos dois casos, eles me enquadram. No crime de corrupção, tentaram, tentam e tentarão e não acharam uma vírgula. No caso de ilegalidades em relação à coisa pública e ao orçamento público, cabe esclarecer algumas coisas. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa essa decisão do STF sobre o rito de impeachment. No julgamento do rito processual do impeachment, o Supremo Tribunal Federal tomou duas decisões muito festejadas e aguardadas pelo Palácio do Planalto. Essas decisões terão consequências práticas. A primeira delas é que a Câmara terá que refazer a eleição dos membros da Comissão Especial do Impeachment. É bom para a Dilma porque a atual comissão eleita é majoritariamente pró-impeachment. A segunda decisão do Supremo é ainda mais importante. Por maioria de votos, o Supremo consagrou o entendimento segundo o qual o Senado tem poderes para brecar um pedido de impeachment eventualmente aprovado pela Câmara. Por que essa decisão é muito importante? Ela é importante porque, a partir da abertura formal do processo de impeachment, a Presidente da República tem que ser afastada do seu cargo por 180 dias, seis meses. Com essa decisão do Supremo, Dilma passa a dispor de um anteparo adicional. Se ela perder na Câmara, ela tem ainda a possibilidade de ser salva pelo Senado, que pode simplesmente arquivar o processo antes de abrir formalmente o julgamento. Com isso, Dilma não precisaria deixar a cadeira de presidente cedendo-a por seis meses para Michel Temer. Uma das consequências dessa decisão é que cresce o poder de barganha do encrencado presidente do Senado, Renan Calheiros. Se não conseguir se livrar do PMDB da Câmara, Dilma cairá no colo do PMDB do Senado. A vantagem para a presidente é que esse PMDB do Senado é hoje muito mais dócil para o governo do que o PMDB da Câmara, envenenado por Eduardo Cunha. Boa noite. O STF deixou para a volta do recesso em fevereiro a decisão sobre o pedido de afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. A ação, movida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou ao STF ontem à noite. Janot alega que Cunha usa o mandato para obstruir investigações e coagir pessoas. Segundo o STF, como o documento tem 190 páginas, não haveria tempo hábil para decidir ainda este ano. Hoje, Cunha se defendeu atacando. Afirmou que o pedido é uma cortina de fumaça e que Janot tenta tirar o foco do julgamento do rito de impeachment. O ministro Teori Zavascki, relator do processo da Operação Lava Jato no STF, concedeu prisão domiciliar ao banqueiro André Esteves. Detido no Rio de Janeiro desde o mês passado, Esteves é acusado de tentar obstruir as investigações do esquema de corrupção na Petrobras. Teori Zavascki manteve presos o senador Delcídio do Amaral, do PT, e o chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira. Numa conversa gravada, Delcídio tentou impedir a delação premiada de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, e propôs um plano para soltá-lo da cadeia e levá-lo ao exterior. Polícia Federal deflagra a operação para investigar fraudes no Postales, o fundo de pensão dos Correios. O esquema teria operado entre 2006 e 2011, com movimentação estimada em R$ 180 milhões. O principal investigado é Fabrício dos Sete Neves, um dos donos de dois fundos de investimento com aplicações de mais de R$ 370 milhões do Postales. Neves é suspeito de fazer aplicações fraudulentas no exterior com recursos do fundo de pensão dos Correios. Segundo a polícia, ele está foragido e seu nome foi incluído na lista da Interpol. A fraude consistia na compra de títulos do mercado de capitais por uma corretora americana. Os títulos eram revendidos para empresas com sede em paraísos fiscais, ligadas aos investigados. Em seguida, eram adquiridos pelo Postales com valores muito acima dos preços originais. O Ministério Público Federal denuncia 12 pessoas por corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Entre os acusados, ex-diretores da Petrobras, segundo a denúncia, a empresa holandesa SBM pagou 42 milhões de dólares em propinas entre 1997 e 2012. O objetivo da SBM era obter informações confidenciais e manter influência sobre dirigentes da Petrobras. Foram denunciados os ex-diretores da Petrobras, Jorge Luiz Zelada e Renato Duque, e o ex-gerente Pedro Barusco, todos já processados na Operação Lava Jato. Além deles, agentes de vendas da SBM no Brasil, segundo as investigações, 300 mil dólares teriam sido repassados para a campanha de Dilma Rousseff à presidência da República em 2010. O dinheiro teria sido pedido por Renato Duque, ligado ao PT. Hoje, como parte dessas investigações, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangue Negro. Foram expedidos novos mandados de prisão contra Renato Duque e Jorge Zelada. Os dois já estão presos em Curitiba pela Operação Lava Jato. As buscas foram feitas nas casas dos investigados e numa empresa de prospecção de petróleo não identificada. O processo envolvendo o membro do PCC motivou o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp no Brasil. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o reestabelecimento do serviço. De acordo com a decisão do desembargador Xavier de Souza, não se mostra razoável que milhões de usuários sejam afetados em decorrência da inércia da empresa em fornecer informações à Justiça. A decisão foi tomada em mandado de segurança apresentado ao Tribunal pelo próprio aplicativo. O TJ também recebeu um pedido da Operadora Oi para o descumprimento do bloqueio. A medida foi tomada porque o WhatsApp descumpriu a ordem judicial de fornecimento de dados sobre um usuário à Justiça. O caso envolve um homem acusado de crimes como latrocínio e tráfico de drogas que seria ligado à facção criminosa PCC. A seguir, taxa de desemprego no Brasil tem queda em novembro. Brasil leva o Mundial de CERF. Vitória de Mineirinho coloca o país pela segunda vez no topo do esporte. A fábrica onde o João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Está vindo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Está difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos. E você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem. Aos canais mais adequados. As mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível. A pós-graduação. São quatro cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica. Autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária. Localização privilegiada. E tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. 2015 foi um ano intenso para o futebol. Vamos relembrar os títulos do Santos, do Palmeiras e do Corinthians nos campeonatos nacionais. Comentar as campanhas e polêmicas dos principais times durante o ano. Falar sobre a preparação dos clubes e fazer uma projeção para 2016. Mesa Redonda Especial Retrospectiva. Neste domingo, nove da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Baltec. Supermanta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. Dez vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Ministro Joaquim Levy se despede de membros do Conselho Monetário Nacional. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Levy surpreendeu os membros da CVM que estavam presentes em uma reunião dizendo que não estará no próximo encontro do Conselho, que vai acontecer no final de janeiro. Ainda segundo a Folha, o tom da conversa do ministro foi de quem já teria oficializado a saída do governo. A taxa de desemprego no Brasil teve queda em novembro em relação ao outubro, mas na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de desempregados aumentou. No mês passado, a taxa de desemprego ficou em 7,5% segundo o IBGE, abaixo da desocupação registrada em outubro, que foi de 7,9%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A queda do desemprego em novembro não deixa de ser uma boa notícia, já que a previsão era de alta, mas não significa uma recuperação do mercado de trabalho. Para começar, normalmente, de setembro a dezembro, o desemprego costuma cair. Neste ano, só houve recuo em novembro e pouco. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a taxa subiu quase 3 pontos. E essa taxa de 7,5% foi a pior para o mês desde 2008. Tem mais, não houve aumento do número de trabalhadores procurando colocação. Isso pode ser até em função da pouca oferta de vagas, o que gera um certo desânimo na busca por emprego. Em dezembro, esse movimento, que ajuda a segurar a taxa de desemprego, deve ser ainda mais forte, porque muita gente deixa passar as festas de final de ano. Outro dado a ser observado é que a maior parte das vagas abertas foi para jovens, podem ser apenas temporárias, o que é normal nesta época. E cresceu o número de trabalhadores sem registro, a informalidade está aumentando. Tudo isso em meio a uma queda forte de remuneração. O rendimento médio do trabalhador caiu 1,3% na comparação com o mês anterior e 8,8% sobre novembro de 2014. Como se vê, mesmo com o recuo do desemprego em novembro, as condições do mercado de trabalho continuam piorando e as previsões para 2016 ainda são ruins. No começo do ano, quando sazonalmente há uma queda de atividade e aumento das demissões, o desemprego deve avançar de novo. A expectativa é que a taxa possa chegar a dois dígitos no próximo ano. Lembrando que a PNAD Contínua, que tem uma abrangência maior em número de municípios, já registrou desemprego em 8,9% no terceiro trimestre. Essa taxa mensal divulgada hoje pelo IBGE vai parar de ser divulgada em fevereiro. A PNAD é que vai passar a valer mesmo. O pessimismo para o ano que vem também reflete muito a evolução dos indicadores de atividade. Hoje mesmo o IBGE divulgou uma queda de 5,8% do setor de serviços em outubro. A pior desde 2012 e a Confederação das Indústrias registrou em novembro a queda mais intensa de atividade em 5 anos. Os vários setores estão em desaceleração, o que deve provocar novos cortes de custos com mão de obra, demissões. Aliás, mesmo quando a economia volta a crescer, o desemprego é um dos últimos indicadores a mostrar reação. E não se conta, por enquanto, com uma retomada do crescimento da economia em 2016 e talvez nem em 2017. Em relação ao ministro Joaquim Levy, essa nota que nós conferimos há pouco, há uma boa possibilidade mesmo dele deixar o governo. Levy foi voto vencido nessa questão do ajuste das contas públicas previsto para o ano que vem, a redução da meta de 0,7% para 0,5%. Ele defendia 0,7% e disse que se houvesse uma queda, ele sairia do governo. Portanto, agora fica essa expectativa e uma grande preocupação, porque provavelmente se Levy sair, a troca não vai ser 6 por meia dúzia. Pode haver a possibilidade de uma guinada do governo à esquerda com todo o populismo que nós vimos no que deu neste ano na crise econômica. Eu volto na segunda, até lá. O surfista brasileiro Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho, é o novo campeão mundial de surf. Ele conseguiu o feito hoje na praia de Pipeline, no Havaí. Mineirinho, que apesar do apelido é paulista do Guarujá, conquistou o título da temporada antes mesmo da decisão da etapa havaiana. Na primeira semifinal, o brasileiro Gabriel Medina deu uma força ao compatriota, derrotando o australiano Mick Fanny, até então o líder do circuito mundial. Com esse resultado, bastava que Mineirinho vencesse a outra semifinal para garantir o título. E foi o que aconteceu. O brasileiro de 28 anos passou pelo surfista local Mason Hole e saiu da água como campeão mundial de surf. Este é o segundo ano seguido que o brasileiro sai do Havaí como campeão mundial. No ano passado, Gabriel Medina levou o título. O Papa Francisco faz 79 anos e ganha bolo de aniversário no Vaticano. O parabéns a você foi cantado em espanhol. Francisco ganhou uma festinha com cerca de 60 crianças e jovens da ação católica italiana. O bolo em forma de sombreiro foi oferecido por uma jornalista em nome do povo mexicano. O Papa vai ao México em fevereiro. O dia do aniversário foi de atividades normais. Francisco rezou uma missa e recebeu vários embaixadores para apresentação de credenciais. Apesar do verão começar apenas na semana que vem, os próximos dois dias serão típicos da estação mais quente do ano. Faz calor e chove, né? Mas no domingo, perdão, Ju, uma frente fria vinda do sul do Brasil deve chegar por aqui. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. A sexta-feira será abafada e quente em todo o estado. O dia começa com sol e poucas nuvens, mas a tarde esquenta e por causa da umidade do ar, ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes. Apenas no Vale do Paraíba e também na fronteira com Minas Gerais é que já pode chover fraco desde cedo. E o calor continua em todo o estado, com máximas amanhã de 33 graus em Marília e de 35 em Presidente Prudente. Já em Ribeirão Preto, a máxima esperada é de 35 graus e em Araraquara, 33. E na faixa leste paulista, máximas de 33 em Sorocaba e calorão de 36 em Santos. Até sábado, aqui na capital, sol e calor com aumento de nuvens à tarde e pancadas de chuva isoladas. Ou seja, que podem acontecer em alguns pontos da cidade, em outros não, até à noite. Máximas de 33 graus amanhã e de 31 no sábado. Mas no domingo, uma frente fria chega derrubando a temperatura e deixando o tempo chuvoso. A máxima não deve passar dos 25 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Pâmela Domingues prova uma versão diferente do Panetone Natalino no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu. Rony Vono